Boa tarde, hoje é dia 10 de abril de 2018, mais um vídeo das pitaias PEB. Estou aqui com o meu amigo Paulo, que veio logo aí da onde mesmo? Da Ceará, Mato Grosso. Quantos quilômetros, meu amigo Paulo? Quase, cerca de dois mil quilômetros. É, o meu amigo Paulo veio aqui em busca da genética das pitaias PEB aqui e fez uma pequena viagenzinha aqui com o carrão dele. É isso aí, pessoal. E quais são as suas expectativas lá na plantação, senhor Paulo? Eu espero produzir bastante pitaias. O nosso clima é bom, né? Espero que seja bem produtivo lá. Ah, vai ser tipo que nem essa amarela que ela produz mais vezes ano e vocês que o clima é quente, ela vai produzir meio direto. A branca, não digo, vai ser tipo uma vez por ano, mas a amarela, essa que estou tocando aqui, mais vezes ano. E essa da polpa roxa também vai produzir mais vezes ano. Mas é isso, então. Mais um vídeo aqui das pitaias PEB com o amigo Paulo aí. É isso. Tudo de bom para vocês aí. Obrigado ao senhor Paulo. Obrigado.